Sejam todos muito bem-vindos a essa atmosfera musical Essa música eu dedico às mulheres especificamente Porque a gente precisa ter esse feeling de compartilhar as coisas E lutar por um mesmo ideal, por alguns mesmos ideais E aos homens que estão na casa Prestem atenção Ele é macho demais Mas quem diria que esse rapaz já foi pra lona Por conta de uma dona que lhe disse não Não, não, na capa dos jornais O pelo de um homem incapaz De um sentimento é um tormento Com tanta fêmea dando sopa por aí Mais nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra Mais nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra Fique com a boemia, com a madrugada Rodando o mundo, senhora, marcados Os mais sinceros votos de felicidade Pra quem só mereceu minha amizade Seu tempo passou Seu tempo passou Seu tempo passou Passou Seu tempo passou Ele é macho demais Mas quem diria que esse rapaz Já foi pra lona Por conta de uma dona que lhe disse não Não é não, viu? Na capa dos jornais Modelo de um homem incapaz De um sentimento é um tormento Com tanta fêmea dando sopa por aí Mais nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra Mais nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra Fique com a boemia, com a madrugada Rodando o mundo, com a madrugada Rodando o mundo, senhora, marcados Mais sinceros votos de felicidade Pra quem só mereceu minha amizade Seu tempo passou Tchau, tchau Seu tempo passou Meu querido Beijo Seu tempo passou 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 Tchau Baby, bye-bye, tchau, tchau, tchau Seu tempo passou Seu tempo passou Mais nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra Mais nada como um dia após o outro Um chororô